Hoje hoje enxergou meu telefone, de tanto notar mensagem Você vinha comigo, agora tá com saudade Se liga, manda mensagem, me perturba na moral Tá com saudade do meu pau Tá com saudade do meu pau Tá com saudade do meu pau Se liga, manda mensagem, me perturba na moral Tá com saudade do meu pau Tá com saudade do meu pau Tá com saudade do meu pau Se liga, manda mensagem, me perturba na moral Tá com saudade do meu pau Esse é o Bruninho que tá tocando Só deixando meu telefone de tanto quanto a mensagem Se não me lembra comigo, agora tá com saudade Se liga, manda mensagem, me perturba na moral Tá com saudade do meu pau Tá com saudade do meu pau Tá com saudade do meu pau Já manda mensagem, me perturba na moral Tá com saudade do meu pau Tá com saudade do meu pau Tá com saudade do meu pau Esse é o Bruninho que tá tocando